Pra fumar aquele beck, escutando aquele rap Com a proposta irrecusável, ela de novo aparece Casa bolada, na areia ou dentro d'água Piscina, sauna seca e muita cerveja gelada Agora é a hora, com as mulheres mais fortes Me dá bucetada e toma pirocada Me dá bucetada e toma pirocada Piranha safada Cachorra danada Me dá bucetada e toma pirocada Piranha safada Cachorra danada Me dá bucetada e toma pirocada Cachorra danada Piranha safada Palantinha eu passo mal Palantinha eu passo mal Palantinha eu passo cedo R7, tamo de volta hein cachorro Palantinha eu passo mal 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 Piranha chamo no snap Pra fuder de novo, cubrisol e o R7 Piranha Didi no cap floodinated Pira do r7 Cabo Cadu Tarei eu dentro d'água, ensina a sauna seca e muita cerveja gelada Agora é a hora, que as mulheres mais gostam Me dá bucetada e toma pirocada, me dá bucetada e toma pirocada Me dá bucetada e toma pirocada, piranha safada, cachorra danada Me dá bucetada e toma pirocada, me dá bucetada e toma pirocada Piraia safada, cachorra danada Me dá bucetada e toma pirocada, me dá bucetada e toma pirocada Cachorra danada, piranha safada Dá um lampião, passo mal Dá um lampião, passo mal, dá um lampo cedo A R7, tamo de volta em cachorro Dá um lampião, passo mal Dá um lampião, passo mal, dá um lampo cedo Piraia, chamou no snap Pra foder de novo, cubri só meu R7 Piraia, chamou no snap Pra foder de novo, cubri só meu R7 Piraia, chamou no snap 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 Piraia, cham